Salve família, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro canal da Família Sem Destino, prazer pra quem não me conhece, eu sou o Misael Vídeo novo se iniciando Estamos aí no posto ali, ó, hoje tá tendo um encontrinho aí de jipe aqui, acho que o pessoal tá indo fazer algum rolezinho legal aí, ó Vários jipão legal aqui, trailer, né? Aí, ó É isso aí, a Jéssica tá dormindo, zozô? Agora umas 7h30 da manhã E eu tô indo ali num cliente, marquei o horário aqui É... entregar um trabalhinho aí que nós fizemos ontem E... hoje o tempo meio a ser meio nublado, até agora nada de sol ainda Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, vamos trazer pra vocês aí, beleza? Então eu já vou deixando aquele joinha pra nós caprichado aí, lindo e bonito, como diz o zozô Fortalece nós, também segue nós lá no nosso Instagram, você que não é inscrito lá Quando é um seguidor nosso lá, né? Família Sem Destino Oficial, beleza? Vamos aí agora Pulamos cedo aí pra entregar esse serviço, esse trabalhinho aí pro pessoal aí E vamos lá e vamos trazer o dia de hoje pra vocês Fechou? É nóis, tamo junto Valeu E é isso aí, família, cheguei aqui agora Já está se organizando ali já pra nós sairmos já Fui lá entregar o serviço pro pessoal Bom dia, Jéssica Bom dia Tudo certo? Tudo certo Se preparando pra nós sair? E é isso aí, família Bota a bagunça e tira a bagunça Bota a bagunça e tira a bagunça Quem pensa que não, mas nós aqui, ó Quando vai dormir joga todas aquelas traias de bagunça pra frente Aí vai o colchão do... Tá filmando sua cueca aqui em pedido Aí vai o colchão do zozô aqui Aí quando a gente... Vai embora? Vai embora, tem que pegar toda aquela bagunça E jogar pra trás de novo Oi E aí, Zozô, bom dia? Bom dia Dormiu bem, Zozô? Dormi Tudo tranquilinho? Já tomou um cofézinho? Não, café não Olha o que eu comi E daqui eu comi em todos os dias Os vasões depois que você saiu da bagunça Ele ainda dormiu, ó Sucrilhos Ah, sucrilhos? Uhum Meu Deus do céu Esse é seu café da manhã, Zozô? É, meu Pra reforçar? Depois que você saiu, ele dormiu até agora Tava dormindo? É verdade Agora que eu fui com o alfabeto Eu até assustei Eu falei, Zozô, Zozô Não me respondeu Tem vergonha não, Zozô? Fui olhar e tava... Que isso, Chico? Já estou ficando por aqui com suas histórias Eu roncando Eu na correria Pulei cedo na correria Os dois aqui, ó Puxando a praia Pois não E você tava o quê? Eu tava acordado? Você tá acompanhando ele? Hã? Acompanhando o Enzo? Acompanhando o Enzo no sono ali E é isso aí Falaram que eu tinha comentado No outro vídeo atrás aí pra vocês aí Vai ter um encontro aí De carros antigos aqui na cidade Nós fomos convidados Vai ser lá no Big No estacionamento do Big, né? Supermercados Big aqui Então nós vamos dar um pulinho pra lá Começa acho que a partir das 3 horas da tarde Agora é 10h30 mais ou menos agora Vamos parar em algum lugarzinho Pra mim tomar um café Eu tomei um café ali com o pessoal lá Onde fui fazer um servicinho ali Mas é... A Jéssica não tomou café ainda Então vamos coçar em algum lugarzinho Pra nós tomar um café E aí nós vamos meter marcha Partindo daqui Pro encontro do Big lá Beleza? Vem acompanhando Vamos mostrar o nosso dia pra vocês Não se esqueça de fortalecer no joinha Curtir, compartilhar, comentar E seguir nós lá no nosso Instagram Família Sem Destino Oficial Família Tamo junto Muito valeu Registrar um fato histórico aqui Pra vocês aqui Fechamos uma parceria Segunda vez que a Maia Enche o tanque até o talo Estamos enchendo aqui no posto Vamos ver quantos que vai dar aqui Mais ou menos É isso aí Vamos ver quanto que vai dar Ainda tem um... Tem mais um reserva da Maia aqui De gasolina agora Estamos servidos Que isso Chico Já estou ficando por aqui Com suas histórias A gente fez um trabalhinho Com o pessoal aqui na Fiat A gente foi convidado Pela Fiat Globo Aqui em Lages E fizemos um trabalho Pra eles lá E ganhamos um tanque cheio Pra Maia Então estamos aí no posto Ipiranga Abastecendo Nossa Eu estou muito feliz Muito ansioso É a segunda vez só Que eu faço isso na Maia Uma vez foi um seguidor nosso Que deu um tanque cheio pra gente E agora E aí faz tempo Porque tipo assim Eu não sou de muito Encher o tanque da Maia Que eu tenho medo Como a gente ganhamos E é só o tanque cheio mesmo Então tem que encher Não tem jeito Mas a gente anda com medo De encher o tanque Por fatos que acontecem A gente tem medo Meio receio Mas eu estou muito ansioso Da Maia Tá enchendo o tanque dela Da gasolina ainda Gasolina boa ali Da ditivada né Gasolina clean E vamos ver quantos vai dar Quantos litros vai dar Vou mostrar pra vocês aqui Eu ia filmar ali agora Mas aí chegou mais um carro aí Pra abastecer Mas deu 47 litros galera Mas assim Eu puxei na internet agora Também nunca tinha reparado Nisso aí A Kombi ela é 45 litros A minha Kombi 82 Deu 45 litros O tanque dela Mas aí como eu já tinha colocado Pra completar um restinho Aquele galãozinho Deu de 5 litros Tinha mais 2 litros No galãozinho Deu mais 3 litros Então fechou aí Nos 47 litros de gasolina 200 e poucos reais E é isso aí Haha Maia o tanque cheio Eu vou Eu vou bem devagarzinho né Porque o tanque tá muito cheio né Até Sair um pouco do gargalo Fala aí dona Gê Esse é o gargalo da Maia Certeza que a Maia tá pensando assim Puta lá merda Vou rodar muito Me venderam Estão me levando pra alguém E pra ter certeza Que a pessoa vai ficar comigo Que eles encheram o tanque Que isso Chico Já estou ficando por aqui Com suas histórias Tá aí família Lá o ponteirão da Maia Chegou a subir pra cima Do outro lado Meu Deus do céu A gente comprou a Maia Dia 3 de março de 2020 É duas vezes Foi um seguidor nosso Que deu um tanque cheio pra nós né E daí a gente já colocou parcelado né Ah é verdade A gente não colocou tudo né A gente não colocou tudo Foi a primeira vez Que ela tá com o tanque cheio Haha Ela deve tá desconfiada Vou andar até devagarzinho Pra não gastar muito mais Haha Vou até desfilar com a Maia Aqui na cidade Bem na maciotinha Pra não gastar Pra nem mexer o ponteiro Eita ponteira pro mar Segura aí amorzão Filma pra nós um pouquinho A Maia chega a ser Chega a ficar enxuada Chega a estar um nojo Essa Kombi Hahaha O tempo até ajudou ela Hoje não tá chovendo Oi e só Tão menos ali galera Falei pra vocês Aí no No big No supermercado big Trouxe a mulher aí Pra fazer um Shopping hoje Onde que a mulher gosta Olha o shopping dela aqui Mas hoje vamos só passear Só hoje é rolezinho Só né amor Hoje nós só vai dar um rolê Tem um big aqui na cidade Mas não é o mesmo big Que tem em São Paulo Tem em outros lugares Mas é um mercadão bem grandão Atacadiça Também sei se é atacadiça Acho que é né amor Vamos dar um rolezinho aqui Hoje o encontro vai ser aqui No estacionamento Então enquanto isso Nós aguarda o pessoal E nós vamos dar um rolezinho Conhecer a loja aqui O que é isso aí É Hot Wheels Pessoal Eu sou apaixonada Eu tenho 17 Hot Wheels Vamos lá Ó Esse é o motorhome? É Esse daqui eu gostei Esse daqui Esse daqui Esse 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 O que você achou aí amorzão? Achei uma mesa assim Que dá pra gente comprar Pra pôr na maia Que ela desmonta tudo Essa é maleta né Mesa maleta né Não Não é maleta não Ah essa não é maleta? Não Ela só desmonta os pés Ah só dobra os pezinhos aqui E ganha as cadeiras também sabe Bem legalzinho Quanto que é o precinho delas? 70 reais 70? Meu 10 meses Tá melhor no Mercado Livre né amor E é isso aí Lembrando aqui agora também A gente tá falando aqui agora Queremos deixar um abraço aí Pra todo mundo aí Dos nossos inscritos No canal no Youtube aí Que tá sempre comentando aí Fortalecendo nós Muito obrigado a vocês Fazendo parte aí Do nosso projetinho Família Sem Destino né amorzão? Muito obrigado Zuzó Muito obrigado E para mais dicas de economia Segue essa família Dá um rolê no Mercado Aqui não é passeio no shopping Aqui a gente come com escoice Só no rolezinho né Zuzó? Aham Shopping nosso é o supermercado? Aham Quem é combeiro Come cuscuz né pai Cuscuz Cuscuz é bom hein Zuzó Hoje eu acho que a gente Vamos fazer cuscuz Vamos ver se nós achamos cuscuz Aham Cuscuz é bom Cuscuz é vida Já achou o cuscuz? Cadê o cuscuz? Não é aquele ali ó Farinha ó Achou o cuscuz Só porque eu falei Vamos ver se Zuzó é bom Pra achar o cuscuz Esse daqui ó Achou? Então a mamãe compra Mostra aqui pra galera Não acho que não Esse daqui é um pouquinho mais forte É esse? É Esse daqui ó Cuscuz Esse é o cuscuz Esse é o cuscuz Que nós comemos Cuscuz é bom Cuscuz é vida E agora a gente Vamos pegar uma laranja Aqui não é laranja Zuzó Aqui no sul Eles chamam de Bergamota Olha lá Bergamota Tá 2,59 Vamos comer uma Bergamota Pocã É só uma Bergamota Pocã Deve ser boa No Paraná No Paraná a gente só fala Pocã né É a Pocã A famosa Pocã Então é isso né pai Saímos dali família Agora ali do mercado Ali ó Isso aí que é o mercado E achamos esse lugarzinho Bacana aqui ó Tem umas cadeirinhas ali ó Legalzinha E aqui já tem um ponto de tomada Já ó Ah moleque Fazer um lanchinho aqui agora né amorzão Vou preparar aqui pra nós Vamos ver o que nós compramos Pra gente almoçar Vamos ver Alface Hum Tá no light Fazer um lancho light Lancho frio Chai xixe Já sei É bolinho de chuva Olha que legal Isso aí tá bem baratinho Mostra aqui pra galera Olha o pessoal Mas eu faço bolinho de chuva Eu vou provar É mas é Dá um Deixa eu ver É massinha de pão É massinha de pão? Vamos ver Hum Tem canela né Deixa eu provar Não Não quero pegar o inteiro Eu não como Ó Hum Hum É bom É pão? Folhado de doce de leite Dava 99 centavos também né Pra sobremesa Isso aí tava baratinho Muita coisa é cara né amor Nesse mercado né É caro Mas as coisas que nós pegamos é baratinho A Pocã tava dois Pergamota né Tomatinho Bergamota tava dois e quarenta e nove Dois e cinquenta e nove Alguma coisa assim Aí uma Pocã É bergamota amor Aqui no sul é bergamota Bergamota Nossa eu gostei E pãozinho francês Pra gente fazer o lanchinho Beleza Vamos ficar aqui então família Ó O encontro diz que vai ser aqui Vamos aguardar Diz que é a partir das três horas da tarde Então vamos almoçar Fica por aqui Deixar uma estacionada aqui Tá bem no cantinho Ó Aquele lugarzinho aqui ó Né E tem uma pontinha inflamada ali Aqui já é a saída já também Do supermercado Então vamos ficar aqui Fazer um lanchinho Uma banquinha ali Pra descansar também Vou aproveitar pra editar um vídeo aí Pro canal também Aproveitar o wi-fi daqui Mas tem um wi-fizinho ali Um vídeo bem de agradecimento também Né Marzão Essas coisinhas que nós comprou aqui Que vocês estão vendo Ó Peraí Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó A bergamota O alface O tomatezinho Né Tudo Esse lanchinho que nós está fazendo aqui Deixar o agradecimento aí Aos nossos Apoiadores Né Marzão É nossos apoiadores Porque o pessoal Geralmente apoia a gente Pelo Pix Né Mas a gente sempre olha lá Tem vinte Trinta Quarenta reais Né amor Às vezes mais E assim A gente Eu não sei Ver lá no Pix Quem fez Não aparece pra nós quem fez É Geralmente quando eu vejo lá Tá só assim Crédito Pix Se tiver algum jeito de ver Me desculpem Eu não sei ver quem foi Mas deixou o agradecimento Então mas Desde já Muito obrigado Pra quem faz Pra quem fez Faz né Porque A gente muito Que nem aqui em Lages A gente conseguiu Um serviço né amor Um serviço Mas daí a gente trocou Por permuta Porque daí Como era uma empresa Um pouquinho grande Que é da Fiat Daqui Então eles não poderiam Pagar em dinheiro Por causa de requisição Essas coisas né amor Mas a gente ganhou Um tanque de gasolina Da Baia Que deu Duzentos e setenta e cinco reais Duzentos e setenta e cinco reais Que deu quarenta e cinco litros Já ajudou a gente muito né Encheu o tanque Mais o galãozinho Mais o galãozinho Deu quarenta e sete litros Duzentos e setenta e cinco reais Então já foi também né Uma coisa muito boa E daí a gente veio no mercado Que caiu Um dinheirinho lá Do apoia-se Que alguém depositou Um pix pra gente Eu não consigo ver quem é Mas então muito obrigada Pra você que fez Eu não sei ver lá o pix Mas muito obrigada Pra você que fez Ah é Tem uns apoiadores nossos Aí fixo todo mês Aí apoia com um pouquinho Ajuda a nossa Gente cara De coração Muito obrigado De verdade Ajuda a gente demais Na estrada galera Assim ó A gente trabalha A gente vem mostrando Nossos vídeos Quem não viu Quem chegou aqui agora Nesse vídeo agora Pode ver uns vídeos atrás aí Eu já falei pra vocês Que nós somos Nômades trabalhadores Não digitais ainda Bom quero deixar Um agradecimento aí Todos os apoiadores Aquilo que todo mês Ali ajuda com um pouquinho Galera pra nós Faz muita diferença Muito obrigado de coração Tá bom Essas coisinhas aqui Que a gente compra Aqui é uma saladinha E tal Negocinho Um lanchinho pra nós comer Com esse dinheirinho Que a gente também Se mantém na estrada Por exemplo agora No começo desse vídeo Vocês viram aí Que eu fui de manhã Fechar uma parceria Com o pessoal da Fiat Aqui em Lages Foi o único serviço Que eu consegui Só que eles conseguiram Só com gasolina Pra pagar a gente Um servicinho Que eu fiz pra eles Eles conseguiram Só com gasolina Também que já ajudou muito Enchemos o tanque da Maia Como vocês viram Outro galãozinho lá Maia tá com o tanque cheio E essas coisas Que nós vamos no supermercado Sempre assim O dinheirinho que nós faz Trabalhando Como a gente também lá A gente não conseguiu Nenhum outro serviço Que erguesse em dinheiro Então Ainda Então esse dinheirinho aí Que a gente comprou Essas coisinhas aqui Nos supermercados Foi aí do pessoal do Apois Então muito obrigado de coração Esse lanchinho aqui Agradecimento a vocês aí Que nos fortalece Nos ajuda aí Tá bom gente Muito obrigado mesmo Jéssica vai fazer Esse lanchinho pra nós aí E vamos ficar aqui Aguardar Eu ia fazer um buraco quente Mas o Misa Que é um lanche frio Faz um lanchinho ali Fazer um pão Com salsicha E uma saladinha de tomate Porque A gente já tomou café Meio tardezinho E aí também A gente vamos Começar um lanchinho só Pra aguardar o pessoal Chegar aí Nesse encontrinho Que nós vamos ver o pessoal aqui Vamos filmar pra vocês Registrar pra vocês aí Então é isso aí família Beleza Nosso agradecimento É eterno agradecimento Do Família Sem Destino Tá bom Por nos fortalecer na estrada E nos dar um apoio Porque tem hora Tem momentos na estrada Que não é fácil galera A gente estamos aqui pedindo nada Pra ninguém Sempre a gente vem falando Sobre isso aí A gente corre atrás Mas deixando muito O agradecimento Porque acho que a gente Tem que ser grato né Porque a todo momento A gente está recebendo Coisas maravilhosas Mensagens Enfim Então vocês que nos acompanham No Youtube No Instagram E nos fortalece Muito obrigado De qualquer forma Que você participa Do nosso negócio A gente já deixa Nosso agradecimento aí Tá bom E é nóis E não se esqueça Tem vídeo Segunda Agora os vídeos A Jéssica fidelizou vocês aí Agora pra gente ter vídeo sempre Como é que é amorzão Segunda, quarta, sexta e domingo Às sete horas da noite Às sete horas da noite Então Segunda, quarta, sexta e domingo Às sete horas da noite Vídeo no canal Da Família Sem Destino Faz o que Zuzoa? Vai deixando aquele like Lindo de bonito Se inscrever no canal Se você é novo Ativando o sininho E segue nós lá no Instagram Família Sem Destino Oficial É nóis Tamo junto Valeu Bom família Tivemos que mudar de lado lá Porque o lado Que o pessoal do Big Tinha liberado É esse lado daqui Maria Combinha Maia aqui Já começou a chegar A galerinha dos Fusquinha E aí Mais uma Kombinha aqui Os outros Fusquinha Tem um Puma Espera na galera chegar E vou mostrar pra vocês aí Beleza? E aí Zuzu O que você está achando Do seu primeiro encontro? Primeiro encontro de carro antigo Fala pra nós O que você achou O que você está gostando? Bem da hora Tem um monte de carro bonito Qual você mais gostou aí? Não tem como escolher Todos é bonitos Vamos mostrar um pouquinho Eu tenho um monte de Fusquinha Vai apresentando pra galera Um monte de Kombi Fusquinha Fusquinha Um Fusquinha Outro Fusquinha Dois Fusquinha Quatro Fusquinha Seis Fusquinhas tem aqui Quantos? Uma, duas, três Três Kombi E um daquele ali Qual que é o nome desse? Esse é o Puma? Puma Puma O Puma lá Aqui é o símbolo da Puma Pra você ver Ó Esse comboado aqui ajeitado Esse comboado ajeitado Depois eu filmar pra você ir certinho ali Essa aqui é 82 também A diesel Que da hora Essa aqui tá topo também A diesel Na verdade ele mudou agora Tá com o motor Tá com o motor AP Tá com o motor dela Mas é o mesmo ano da Maia Com Bosa Tá chegando mais Alinhada E a Maia Nossa, primeiro encontro com a Maia aí já Na estrada Primeiro encontro com a Maia na estrada Com a galera aí E é isso aí, família Vamos mostrar o carro pra vocês aqui Chegou alguns já Vamos mostrar pra vocês Em Cinco Quatro Três Dois Um Se liga no vídeo, família De Luz Amém As Acre O Amém Som Son As plate As 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 So good your hands on me and turn me on, turn me up And the first meeting with Ms. Jessica What do you think? Show de bola What do you think of the boats, the Fukita, the Combosas? The Fusquinha is very beautiful Chegando a lot more Combosas Look at that cool, it's cool I don't know how it's going to be out There's another Rata coming That's great Show de bola And that's it Are you enjoying it, Zezé? I'm so What do you think? Good Good Well, family, we are here now After this nice meeting we had with the people Of a invitation We came to the house of our friend Nando and Camilla Good evening, guys Good evening, guys And that's it, family We want to leave a reminder for you Another friend on the road Thank you, guys Thank you for welcoming me and my family You know, my family That's it You want to say something? That's it I hope you don't say much But, guys, thank you Thank you, all right? Amen, God bless you And it will be registered here Also here in Familias Servicina And our passage here Show de bola All right, family Guys, I have a reminder for you Because it's our home In every place Valeu, family Tchau, tchau Até o próximo video